Olá crianças, famílias, eu sou a professora Catiana e hoje eu trouxe uma atividade fazer bolinhas de sabão com garrafa PET. Essa atividade está no caderno trilha de aprendizagem na página 31. Vocês só irão precisar de uma garrafa PET e irão recortar ela no meio detergente e aí vai ficar dessa forma. E aí vocês colocam o detergente, um pouquinho de água e vamos fazer as bolinhas. Dá para fazer muita bolinha. Lembrando que, sendo vocês que vão manusear, podem estar utilizando detergente. Mas se for as crianças, tem uma receita de como fazer no caderno trilhas de aprendizagem. E com essa atividade, as crianças vão desenvolver a imaginação, a criatividade, a percepção tátil, visual. Vão se esforçarem para pegar as bolinhas e dessa forma vão trabalhar o seu desenvolvimento e se divertir ao mesmo tempo. Espero que gostem, que façam. Um beijo, tchau e até a próxima!